Fala, galerinha! Tudo bem? Bom, só pra lembrar, né? Ontem eu deixei a entrada aqui. Não sei quantas horas antes do jogo, mas eu deixei. Tá aí, ó. Olha o resultado. E a odd? Pra quem não viu no vídeo de ontem, era 2.15 pra acontecer isso aqui com o Grêmio e Vitória, tá? 2.15. Ou seja, nas últimas três entradas, a menor odd foi 1.95. Porque foi 1.95, depois eu mandei a 2.05, se eu não me engano, mas eu cheguei a entrar 2.32. Mas tudo bem, 2.05. E essa agora 2.15. Ou seja, se as próximas três foram o Red, eu ainda saio no lucro, né? Contando com as últimas três, claro. Eu vou falar porque quando só se vangloria, no meu caso, o Red, e o Grêmio é sorte, E eu tô numa sorte boa, ainda bem. Vamos lá. Dito isso, o canal continua de vento e poupa. Muito obrigado pelos novos inscritos. Muito obrigado pra quem acompanha. Muito obrigado pra quem pensa que de alguma forma eu agrego, De alguma forma eu somo. De alguma forma eu ajudo em qualquer coisa, Qualquer parte da sua vida, prometo fazer o máximo pra fazer muito mais do que eu estou fazendo. Assim que eu me mudar de residência eu farei. Porque aí eu farei vídeos, lives e tudo que tem que fazer dentro da minha nova casa. Apesar dela lembrar uma casa fantasma, porque ela não vai ter nada. E ser muito pequena. Mas, farei. E todos os assuntos que eu julgar pertinente, ter algum conhecimento e pedirem a minha opinião, Desde que eu tenha algum embasamento, prometo que farei. Eu tava olhando os jogos de hoje, pra fazer a entrada, E eu confesso que, até falei um pouco agora com a minha galera, com meus investidores. Depois, demorei um pouquinho, olhei, 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 olhei. Não gostei de nada, admito. Depois eu olhei de novo com mais calma. E gostei menos ainda. Estranho isso, né mano? Aí eu continuei olhando. E aí eu encontrei. Só que essa, Eu vou Por um lado Que eu tô estudando um pouco menos. Mas, apesar do estudo ser menor, Pra mim a entrada É a mais evidente. Esse evidente Com 780 aspas Por favor. Eu não estou dizendo Que vai bater. Que é fácil de entender. Não é nada disso. É evidente no sentido de bater o olho e falar Pô Pra mim isso aqui não tá muito certo. Pra mim isso aqui tá errado. A odd nem é grande coisa. Mas batendo o olho Não é muito... Entendeu? Enfim. Jogo Atlético Mineiro E Bahia Eu olhei as odds De um lado Eu olhei as odds De um pate Eu olhei as odds Ahm O cara tá muito vento Eu não sei se isso vai incomodar o vídeo Tomara que não O microfone É das É... Não sei lá como é que chama De um lugar bem ralé Barato, claro Mano Sonar de mercado Que quer que compre Última geração Tá com pena Tá com dó Que coisa melhor Me ajuda Eu vou passar Botando as coisas Pra vocês pagarem Pra me ajudar Já já Vou botar Acho que eu vou reabrir O Close Friends Naquele preço de Sei lá Boto uns 49,90 Aí pela Hotmart Só pra investir no canal Quem sabe Quem quiser Seria uma boa Aí boto lá uns Uns palpitezinha Mais lá E claro Meus pensamentos De surtado Pode ser uma boa Pro mês que vem Pode ser uma boa Não sei Mas enfim Tava falando né Olhei os jogos Eu pensei Poxa Eu não vou forçar a entrada Nunca força a entrada Tá Não Forcem a entrada Isso eu já aprendi Apesar de ser um cara Muito amador Idiota Sem a menor noção Do que eu tô fazendo Pouca Mas vamos botar Sem a menor noção Não força a entrada Ah eu tenho que fazer Uma entrada todo dia Não Não tem Eu já garanti Se esse canal Chegar numa monetização Pro resto da vida Durante um ano Ele vai ter 365 entradas Por ano Todo ano Tem que monetizar Pra monetizar Tem que bater O mínimo de inscritos E tem que bater O mínimo de horas públicas Que é embaçado No caso dos dois Eu tô longe dos dois Eu tô dizendo isso agora Porque meu filho autorizou Eu dizer Então eu posso falar Se esse canal Chegar a ser monetizado Não interessa A micharia É muito Vou mostrar aqui Todo mês Se monetizar Quanto estarei ganhando Com monetização Que é Então monetizou Pronto Enquanto eu respirar Enquanto eu existir 365 entradas por ano Dá uma por dia Mas eu não tenho que mandar Uma por dia Eu posso mandar duas Num dia Três num outro Cinco no outro E passar dois Três dias sem mandar Beleza? A entrada No jogo Do Galo e Bahia É a seguinte Over dois gols asiáticos A uma odd 1.8 Ou seja Se sair zero gols A gente perde Se sair um gol A gente perde Se sair dois gols O dinheiro volta Se sair mais de dois gols A gente ganha Over dois gols asiáticos A uma odd 1.8 Grande abraço Tamo junto Ajuda o casinho Inscreve no canal Bye bye